Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo, tudo, tudo bem com vocês Antes de mais nada, quero agradecer quem tá chegando, quem tá ficando Obrigada por estar me ajudando nessa caminhada Obrigada pra quem tá se inscrevendo, obrigada pra quem não largou minha mão Muito, 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 muito obrigada por tudo O vídeo de hoje é um giz tudo caseiro E batata frita Eu espero que vocês gostem muito, 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 muito Muito bem, muito, 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 muito Então, vamos lá, vamos lá. É muito bom. Eu não sabia que eu ia dar tom. Me diga aí como é que foram, como é que foi o final de semana de vocês. Eu não sabia que eu ia dar tom. É muito bom. É muito bom. Esse vídeo será mais sem fala A 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 É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. É muito bom. É muito grande Aqui está muito barulho ainda Aqui está muito barulho É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau.